Acredito que um dos estudos mais interessantes, eu gostei demais de ver esse estudo que acabou de sair, que provou que fazer o bem faz bem para o cérebro. Eles foram capazes, através de testes, de identificar que quando fazemos o bem ao outro, nós estimulamos o nosso neurônio e aumentamos as conexões dos nossos neurônios, ou seja, expandindo a nossa capacidade de aprender. Do contrário, quando a gente se exclui e decide se isolar, a gente faz com que cada vez a gente tenha um neurônio mais atrofiado. Então, fazer bem faz o bem aos outros e automaticamente vai fazer bem para o seu cérebro. O estudo completo e como eles chegaram a essas conclusões, você pode achar aqui no vídeo completo, que vai estar na descrição, tá bom? Um forte abraço e até mais!